Eu comecei atuando nos jogos treinos, fiz alguns gols e mesmo assim não tem nenhum lugar garantido, nem talvez num banco de reservas. Isso mostra a competência que a diretoria teve nas contratações. Mas eu também tenho procurado meu espaço, tenho treinado muito forte, que tem que ser, quando você tem que brigar pela sua posição, isso é até bom que qualifica mais o elenco e isso qualifica a gente também, porque a gente sempre está em alerta. Mas eu tenho essa consciência que eu tenho que brigar pelo meu espaço. Mesmo os caras que estão jogando, ninguém tem seu lugar garantido. E eu estou brigando forte, treinando bastante, para poder procurar o meu espaço. Boa tarde, Jean. Boa tarde. Pelo que a gente tem acompanhado aí dos treinamentos e também dos jogos treino, a gente percebe que você é aquele meia, naquela disposição de três ali, não é o que joga aberto pela esquerda, não é o que joga aberto pela direita, é o centralizado ali. E conforme a gente está ouvindo aqui você falar, promete ter uma disputa mais direta com o Bernardo. E, de repente, talvez com o Rafael Bastos, que também faz aquela função. Eu queria saber de você, se você tem procurado nos treinamentos, aprimorar a sua parte física, para você, de repente, fazer essa beirada e ser mais uma opção para o AC Júnior, para fazer a beirada. Porque você vai bem ali na meia. Mas a gente sabe também que precisa de um pouco mais de dinâmica para fazer a beirada, para fazer a lateral. Você está se preparando para isso também? Eu fazia tempo, vou ser sincero com vocês, que eu não atuava nessa posição que eu atuo hoje em dia. Eu, até na Série A2 do campeonato passado, eu atuei como o segundo volante mais, com o Bordom lá no Rio Branco. Eu atuava chegando de trás. A gente tinha uma certa compactação muito boa. E eu chegava como esse elemento surpresa. Não como camisa 10, mas como camisa 8, chegando de trás. Aqui, por opção, eu tenho atuado mais centralizado. Mas, fisicamente, eu tenho me sentido muito bem. Tenho treinado muito forte. Tenho melhorado a cada dia. E, se precisar contar comigo como segundo volante, como um segundo meio campo ou um pelas beiradas, o que puder optar por mim, eu vou dar o meu sangue para poder jogar. Jean, tudo bem? Tudo bem. Queria que você, o seu contrato com o Botafogo, é até o final do ano, né? Um dos poucos aí que vai ficar até o final do ano. E a gente sabe que o Campeonato Paulista é uma competição, um tiro muito curto, são 12 rodadas. Quando a gente, por ver, já vai estar faltando poucos jogos, né? Então, acho que, lógico, que quem jogar vai ser aquele que mostrar nos treinamentos que está capacitado. Mas, enfim, o quanto esse período que você vai estar treinando, vai estar brigando por uma posição no time titular, no Campeonato Paulista, de um time que está trazendo peças de jogadores tarimbados, pode servir até para vocês que vão ficar no segundo semestre, ou numa Série C, onde a gente sabe que é uma competição mais longa e que vocês podem ser aí os principais responsáveis desse time. Como você disse, é um campeonato de tiro curto, então você tem que estar preparado. A chance pode surgir a qualquer momento. Pode acontecer num jogo, acontecer alguma coisa e você precisar ir jogar titular ou você ir para um banco e ter que entrar num jogo, num jogo muito difícil. Então, a gente tem se preparado demais aí, acho que vocês têm acompanhado nos jogos treinos, às vezes no dia a dia do treinamento, porque a qualquer momento essa chance pode pintar aí. E aí, meu amigo, se você não estiver preparado para correr ali na arena, o pessoal atropela. Então, a gente está bem concentrado aí, todo mundo do grupo está se preparando bastante mesmo para quando surgir a oportunidade, para qualquer um que for, estar todos preparados. Jean, você está se preparando para jogar o Paulistão ou você está se preparando para jogar a Série C do Brasileiro? Eu me preparo para jogar o Paulistão. Se fosse assim, eu teria ido para outro lugar e ter pedido para voltar no final do ano. Eu estou me preparando forte mesmo para jogar o Paulistão também. Eu digo isso por causa da forte concorrência que você tem agora e, provavelmente, na Série C. Se você vier num bom Paulistão, talvez você saia na frente por já estar perto da oportunidade e aí com mais tranquilidade, até como titular absoluto, de repente. É, cara, é como eu falei, a gente tem que estar preparado para... A gente sabe que o Paulistão é um campeonato que exige muito mais, pela qualidade das equipes, que são equipes de ponta. Então, todos têm que estar preparados para, se precisar, poder contar com a gente. Jogo de estreia de vocês contra o Palmeiras, como nós já falamos aqui. E, provavelmente, o Palmeiras deve entrar com o time que jogou contra a Ponte Preta, que é o segundo compromisso do Botafogo. Então, eu queria saber se vocês acompanharam, se você, no caso, acompanhou o jogo entre Palmeiras e Ponte Preta, se você pode observar alguma coisa. E se você, mais ou menos, já está vendo como que o Fernando Pras posiciona ali barreira, como que ele se posiciona numa hora, de repente, surge uma oportunidade de uma bola parada para você ali e que pode definir um jogo de estreia do Botafogo. A gente acompanhar, assim, conversamos hoje de manhã sobre isso, né, todo o elenco, sobre essas aparições do Palmeiras nesses jogos. Foi bom para a gente também conhecer um pouco mais dessas contratações que fizeram e tudo mais. E vimos também que vai ser, vimos o que a gente vai encontrar, né, porque, além de ser o campeão brasileiro, com as peças que chegaram, está muito forte para esse 2017. Então, a gente tem que tomar mais cuidado ainda para não ser surpreendido e surpreendê-los lá na arena. Só para a última, para fechar. Você ficou um tempo fora do Brasil, né, se não me engano, depois que saiu aqui do Ale Brasil. O que você vê que, para essa pré-temporada, você preparando para o Campeonato Paulista do Rio Branco, ano passado estava na Série A2, né, você vê que você conquistou fora do Brasil, que, para um campeonato, um dos mais difíceis, está sendo válido agora, que você traz de experiência para fora, que na Série A2 você participou de alguns jogos, mas você traz de fora para aprimorar aqui para o Campeonato Paulista. Principalmente com a formação, né, que a gente... A recomposição rápida, eu acho que eu aprendi bastante lá. E você, a todo momento, você está ligado, o nível de concentração lá fora, eles exigem muito. Como o Moacir aqui tem existido bastante para a gente também. E lá fora a dinâmica também é maior. Apesar de não ter atuado num jogo oficial lá, mas fiz alguns jogos treinos e percebi isso, dessa dinâmica que tem, que pode ser que tenha trago aqui para o Botafogo. E aí